Ronaldo Magalhães, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes e quero dizer da minha emoção ao entrar nesta casa hoje, eu me senti 100 anos atrás acompanhando aquele garoto que descobria o mundo com um olhar diferente. Ele descobriu o mundo por meio de trilhas de formigas, ele descobriu o mundo deitado de barriguinha para cima, aqui atrás no quintal que os que não conhecem terão o prazer de conhecer hoje, vendo as formas das nuvens, chupando, comendo, descobrindo as diversas frutas que havia no rico pomar, de sua casa e foi dessa forma que aquela veia poética foi descoberta, foi desenvolvida, foi alicerçada, foi nesse espaço. Então, hoje quando eu entrei aqui, eu me senti junto a esse garoto que virou o que virou para nós. Então, essa casa, ela tem uma simbologia muito forte, é dever nosso, enquanto funcionários públicos trabalhando com a comunidade, de manter essa casa e eu acho também que é obrigação nossa, itabirandos, mostrar essa casa, visitar essa casa e mostrar o início de tudo. Nós temos diversos outros espaços dedicados a Drummond, mas tudo começou aqui. E como vocês podem ver, é uma casa que, a cada ponto dela que a gente vai, aí a gente faz um ar de exclamação, de encantamento, de estar sentindo mesmo que a gente está vivendo quase um sonho. É isso que eu senti hoje, que eu queria passar para vocês. Não quero me alongar, quero agradecer, usando inclusive uma palavra do poeta, quando ele fala, garantidão, essa palavra tudo, agradecer ao prefeito, aos secretários, Ronaldo, a todos os funcionários dessa casa, aos funcionários da Fundação Cultural que não mediram esforços, porque para tudo isso hoje estar desta forma, a gente precisou de muito trabalho. E a gente sentiu como as pessoas se envolveram, porque trabalhar numa casa dessa, trabalhar com poesia, é algo que maravilha as pessoas, encanta quando a gente vê um mundo que está difícil, o país não está fácil também, as situações não estão boas, você trabalhar com arte, trabalhar com poesia, isso dá um alento ao coração, motiva as pessoas. Então eu quero agradecer muito a todas as pessoas, eu não vou citar nomes, mas a todos aqueles, e não foram poucas as pessoas, que se envolveram de corpo e alma para que isso hoje estivesse acontecendo. E eu gostaria agora de chamar, porque na oportunidade da reinauguração dessa casa, a gente está fazendo uma homenagem à Maria Julieta do Monte Andrade, filha única do poeta Carlos, que tem uma obra não longa, mas muito consistente, uma obra curta, mas muito bonita, inclusive com um livro para criança. E a Neide Barbosa, funcionária desta casa, porque desde 2017 está na curadoria dessa exposição, está pensando essa exposição. Então eu gostaria de chamá-la e dizer, um minutinho, vocês desculpem, que o Ângelo Osvaldo foi convidado com o mesmo do prefeito, que aliás ficou muito satisfeito, para ser o curador da exposição que a gente vai preparar ainda esse ano, né, Ângelo Osvaldo, se Deus quiser, sobre o poeta que será aberta nessa casa. Obrigado. Obrigado.